Fala amigos do meu canal, tudo bem com vocês? Comigo está ótimo. Estou aqui mais uma vez com a Cicinha para gravarmos o Willian e Cicinha Esports, volume 3. Hoje comentando a rodada da Libertadores, das oitavas de final da Libertadores e o jogo de ida da Copa Sul-Americana. Tudo jogo de ida, tanto da Libertadores quanto da Sula. Tudo jogo de ida, né Cicinha? Pois é, e vamos começar pelo começo, eu diria. Vamos começar pelo grande jogo da terça-feira. O jogo do Palmeiras que sofreu muito, mas conseguiu arrancar um empate depois de estar perdendo por dois gols contra o time, um time lá muito desconhecido, chamado Godoy Cruz, não é pai? Pois é, Cicinha. O Palmeiras estava perdendo de 2x0, conseguiu fazer um gol, teve um pênalti contra que o Everton acabou defendendo no meio do gol e ainda acabou fazendo gol de empate na segunda etapa. Agora o Palmeiras decide a vaga terça-feira no Allianz Parque, vaga para as quartas de final da Copa Libertadores da América. Na quarta-feira, tivemos o Internacional vencendo o jogo de ida. O Cruzeiro na terça também, né? Não sei se eu falei, a Cicinha até me avisou aqui. Na terça, o Inter acabou... Acabou... Aliás, perdão, o Cruzeiro na terça acabou empatando sem gols com o River Plate lá na Argentina, agora decide ir no Mineirão nesta quarta-feira. E na quarta agora, tivemos o Internacional jogando fora de casa e vendendo por 1x0 o gol do Guerreiro no fim, né, filha? Pois é, o Paolo Guerreiro foi para a rede e no jogo lá do Emelec contra o Flamengo ficou só no cheirinho, né, pai? Pois é, o Flamengo mais uma vez ficou no cheirinho, né? Ela está dando risada aqui. Pode ver. Mais uma vez no cheirinho. Eles não ganham nada. Meu Deus, que time mais ruim. Muito ruim. Pois é, o Flamengo não ganha nada, nunca, nunca, nunca. Já ficou pelo caminho praticamente tomando 2x0 no jogo de ida lá, né? Acabou ficando com o jogador a mais, mas mesmo assim não conseguiu aproveitar, né? Muito engraçado, né, Cicinha? Muito legal, pai. O Flamengo é muito azarado. O Diego acabou machucando, né, fraturando o tornozelo. Mas, quem sabe, eu desejo pronta recuperação para o camisa 10 do Flamengo. Pois é, né, uma... Desejo a total recuperação do meia do Flamengo, né? Isso é uma coisa que acontece mesmo. Mas, mais uma vez, o Flamengo vai ter que tentar reverter o placar no Maracanã. Não é, filha? Pois é. Então, é isso. E vamos agora falar da Copa Sul-Americana. Não vamos terminar de falar da Libertadores, né, filha? O Grêmio venceu agora há pouquinho por 2x0 o Libertar na Arena Gremista. E também caminhou bem a sua vaga aí para a próxima fase, né? Agora vamos falar da Copa Sul-Americana. Isso que importa. É a Copa Sul-Americana, né, filha? Pois é, pai. O que importa é a Sul-Americana. Onde o Corinthians de tanta gente, o meu Corinthians, o seu Corinthians, venceu muito bem o Montevidéu Anders pelo placar de 2 gols a 0. Até de uma forma incrível. Aqui, até o Madruguinho está querendo falar alguma coisinha. Pois é, o Corinthians, né, jogou muito bem, o Pedrinho e tal. Desencontrou, fez um grande gol. E o Corinthians venceu por 2x0. Pois é, Madruguinho, foi 2x0. Uma grande vitória, né? O Corinthians, provavelmente, encaminhou a sua classificação, né? Ainda tem o jogo de volta, tem que entrar ligado, né? Mas 2x0 é um placar muito bom. Não tomou gols em casa, o que é muito importante, né? E agora o timão de tanta gente aí está bem encaminhado para enfrentar ou o Fluminense ou o Penharol. O Fluminense venceu lá no Uruguai, o Penharol, né? E por um placar de 2x1, tem um golo finzinho. Mas também está bem encaminhado, né? Já que decide no Maracanã a sua sorte, né? Então aqui estamos conferindo os melhores momentos aqui. E é isso, pessoal. Então, sobre a rodada de hoje, não tenho mais nada a acrescentar. Vamos ver se a Cicinha tem algo a dizer. Ah, não tenho mais nada a dizer não, viu, pai? Agradeço aí a audiência. Deixe seu like, ative o sininho. E qualquer novidade, a gente vai trazer para vocês em primeira mão. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, pessoal. Então é isso. É o que a Cicinha falou. Deixe seu like, se inscreva no canal que toda a rodada traremos todas as informações, todos os placares da rodada aí do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, da Copa Sul-Americana e também da Copa Libertadores da América, tá bom? Então é isso, pessoal. Deixe seu like, ative o sininho e, como sempre, vamos nos falando. Vamos nos falando, pessoal. Até a próxima. Um beijo. Um beijo.